E aí galera, aqui quem fala é o Vanilson de Cuiabá, Mato Grosso, vamos aqui a bordo da CB300R Vamos lá em casa, buscar mala pra viajar, um retardado, furando o semóforo, manda um salve aí pra galera da Rua 56, lá do CPA 3, salve pra todas as galeras, faz tempo que eu não vou lá no CPA Eu tô aqui na varita grande E o sal tá pelando Pelando, 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 pelando Vamos pegar aquele cara ali, vamos pegar ele Só não pegando pela sua bola de curva, só não tinha pegado O salve, é o leão Houve medo de curva Eu não peguei porque eu tenho medo de curva galera Eu sou um Zé navalha pra curva Morro do céu Morro de medo demais, moço Morra do céu Morro do céu Uhul Uma coisa vai pra aqui Não entra correndo nem Dá medo de mão e é moço Olha lá, o cara da fã Deixou pra trás, olha lá, sumiu Eu não ando muito com essa moto aqui Isso é mais vacação, né? Tem vacação 20% Então você pensa em pegar o costume Vai na reta, Corizão Sai da frente E joga melhor Oh, tráfito da vagina grande Eu quero perder medo de fazer curva, galera Dá a impressão que a moto vai escorregar assim, olha E olha que pneu que eu coloquei nessa moto Que é um pneu muito bom pra curva Pra chuva é um excelente pneu Mas eu tenho medo É, acho que eu vou pegar a chuva na estrada mais tarde Tempo tá arrumado ali atrás Música 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 Vamos lá. 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 Que ajuda pra caramba Olha a Jaguar Caraca Coloquei uma lâmpada no farol LED 3D Olha o freio dessa moto é bom demais O freio adíquico atrás daqui é outra coisa Muito bom mesmo Moto econômica hein galera 35km dentro da cidade Na estrada 30km 276km rodado Fui completar Fobre 9 litros no tanque Faz os cálculos aí Tem gente que fala que essas motos Gastam igual um Fusca É porque ele não tem a moto Nunca teve né Aí por isso que fala A única coisa que eu retorno dessa moto aqui é só Duas coisas que eu vou falar de novo O amortecedor traseiro tinha que ser mais confortável E tinha que ter 6 marchas na moto Só isso Ia ser uma puta de uma moto Aí na frente é bem confortável Olha aí A traseira é um pouco dura Porque é uma moto mini esportiva né Pra pista é boa demais Sério mesmo Só que eu não peguei a mãe ainda de fazer curva né Coloquei uma película aqui ó Porque a lampa Quando você dá luz alta Fica uma luzinha muito forte aqui E atrapalha a visão à noite no escuro É uma coisa que é raro nessa moto também Foi isso aqui ó Aí tive que colocar esse entupio meio Se não Não dá não Atrapalha a visão muito Coloquei uma relação com o retentor Até hoje não estiquei a corrente 2.000 km já a rodagem Pois é galera Fica assim então hein Curta aí Deixa o like Compartilha aí com os amigos E até a próxima Fui